Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Dezio Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos aqui pegando os tesouros aí da fase Topo do Vento, o terceiro nível da primeira parte do Senhor dos Anéis Vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí, vamos aí Topo do Vento, vai no modo Jogo Livre, a gente vai precisar do Guine, a gente vai precisar do Aragorn e a gente vai precisar do Aragorn e do Guine Vamos lá, eu vou cortar direto lá pra parte onde a gente encontra o primeiro tesouro, beleza? Bom, aqui logo no comecinho, a gente vai precisar do personagem do Legolas, vamos acertar ali aquele alvinho Ele vai cair e revelar o nosso primeiro tesouro que é o patinho de borracha Tá aí, patinho de borracha pra usar na cabeça e ficar ali camuflado, né? Que bobagem, né? Vamos pro próximo logo de uma vez Certo, nesse ponto aqui a gente vai precisar do Guine Vamos quebrar aqui E aqui a gente vai precisar do Aragorn pra quebrar essa pedra preta aqui Valeu você, aqui E aqui a gente vai encontrar um objeto pra rastrear, né? Vamos rastreando aqui Ele vai encontrar um outro objeto pra rastrear Cadê? Aí, a garrafinha Agora vamos rastreando a garrafinha Cadê? 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 Até o nosso próximo tesouro que é Essa pena maluca aqui Uma pena gigante, ó Que viagem, né? Beleza, agora só na próxima parte a gente vai encontrar o terceiro e último tesouro Vamos avançar pra lá Certo, aqui A gente vai usar o personagem do Guine E vamos quebrar Essa pedra rachada aqui O nosso próximo tesouro Tem outra pedra pra quebrar O nosso próximo tesouro É esse chapéu roxo Espetacular aqui, ó Beleza? Com isso o Guine vai ficar parecendo um cafetão Deixa eu ver aqui com a câmera mais perto Tem um coelhinho desenhando Um gatinho Que coisa mais gay, hein? Olha lá E cobre a cara dele Não dá pra ver, ó Deixa eu ver se eu consigo Pôr em outro personagem Ah, não consigo, enfim Bom, beleza Esses são os três tesouros Vamos sair para a Terra-média Não esquece de salvar isso aí Pra não perder o seu progresso, valeu? Com isso a gente tem aí Mais alguns tesouros Pode ser que Olha lá A pata de borracha O chapéu de sol E a pena Pode ser que algum personagem Peça pra você Um desses objetos aí Numa side quest E aí você já tem Beleza? Acompanha aí A gente continua Buscando os tesouros Fase a fase aí No Lego Senhor dos Anéis Vamos fechar aqui Botando aí Botando aí o chapéu de sol No Legolas, né? Que parece que ele tá Ele tá precisando aqui Se proteger do sol Aí cobre o olho, ó É irado Que coisa mais maluca, né? Beleza Será que ia ficar bem com esse chapéu aqui? Vamos ver aqui O... O Saruman aqui O Gandalf branco Vamos ver Cadê? Aqui Olha aí Que bonitão que ele ficou Vamos ver os nossos outros utensílios aqui Que a gente tem a pena Beleza Posso se abanar Olha lá Será que dá pra voar com essa pena? Não sei É, não dá Tá bom E com essa então A gente vai encerrando mais um vídeo Muito obrigado por ser inscrito no canal Você que não é inscrito Tá aqui pela primeira vez Conheço desde o Atari Quase dois mil vídeos De conteúdo Lego Pra você curtir Saber cada detalhe Aí Do seu jogo favorito Valeu Até o próximo vídeo E tchau, tchau